Está pensando em contratar o plano da Sul América Empresarial em São Paulo? Neste vídeo, nós vamos te falar tudo. Mas antes de iniciarmos de fato, eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja de extrema relevância, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem a sua particularidade. Então se você quiser ganhar tempo antes de assistir esse vídeo até o final, pause e chame um de nossos consultores através do nosso site e envie a eles a sua solicitação. Assim você terá um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Já fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá! Estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Eu sou o Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde e neste vídeo da Sul América Saúde Empresarial, nós vamos falar tudo sobre os formatos de contratação do plano, abrangência, categorias e acomodações, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores, como contratar sem dor de cabeça, um desconto, cashback e mais uma cortesia. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e após a vinheta vamos falar tudo sobre a Sul América Saúde em São Paulo. Formato de contratação da Sul América Saúde em São Paulo A Sul América possui tabelas diferenciadas para empresas que incluem todas as vidas vinculadas ao CNPJ, no caso a tabela compulsória e a tabela flex, para empresas que farão uma inclusão flexível de todas as vidas. Porém a tabela compulsória por incluir todas as vidas apresenta o melhor custo-benefício. Abrangência, categorias e acomodação dos planos da Sul América Saúde em São Paulo As categorias dos planos da Sul América possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos da Sul América Saúde Empresarial possuem as seguintes categorias, exato e clássico, que possuem acomodação tanto enfermaria, que é o quarto compartilhado, e apartamento, que é o quarto individual. Já as categorias especial, executivo e prestígio, todas estão na acomodação apartamento. Caso surgir alguma dúvida referente às acomodações, categorias ou qualquer outra dúvida sobre planos de saúde, é só você buscar. Compare plano de saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada da Sul América Saúde em São Paulo A Sul América Saúde oferece uma ampla e excelente rede credenciada em São Paulo. Vou citar alguns destaques, pois a rede é muito extensa. Se você quiser a rede completa, basta solicitar com nossos consultores através do WhatsApp. Os hospitais em destaque na Rede Sul América, São Alemão Oswaldo Cruz, da Unidade Vergueiro e Paraíso, Hospital e Maternidade Sepaco, Hospital Nipo Brasileiro, Hospital Vila Lobos, a Rede Dor São Luís, Hospitais Metropolitano da Lapa e Butantã, a Rede São Camilo de Hospitais, Hospital Paulistano, Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, e ainda você pode contar com a rede de laboratórios Lavoisier, Delbone, Amais, Salomão Zopi, entre outros. Coberturas e carências da Sul América Saúde. A Sul América oferece as coberturas de acordo com o rol de procedimentos da ANS. As suas carências seguem o padrão para novos clientes e a Sul América reduz carências para planos compatíveis a mais de seis meses que estejam ativos. Fale com a nossa equipe e veja como ficariam as suas carências nos planos da Sul América. Valores da Sul América Empresarial para São Paulo. Antes aqui de eu começar a falar dos valores, eu gostaria de falar que se por acaso você achar o preço inicial elevado, fale com o nosso time, que teremos o prazer de encontrar um plano de saúde de acordo com a sua necessidade. E agora seguindo, na linha exato, os valores estão a partir de R$ 388,47, para uma faixa etária de 0 a 18 anos, na acomodação em firmaria, e também com 30% de coparticipação na tabela compulsória para duas vidas. Já na mesma linha, porém na categoria especial 100, categoria intermediária do plano, na acomodação apartamento, os planos estão a partir de R$ 546,53, seguindo as mesmas condições de tabela citadas anteriormente. Pessoal, sempre ressaltando, que os valores podem sofrer qualquer alteração sem nenhum aviso prévio. Então fale sempre com um dos nossos consultores, solicite a cotação atualizada e personalizada. Benefícios adicionais da Sul América. Além da qualidade que a Sul América oferece para que você tenha bom atendimento de profissionais da saúde, ela ainda oferece algumas vantagens para os seus beneficiários, tais como transplante extra rol, sessões extra de fonoaudiologia, orientação médica telefônica, entre outros. Quer saber sobre todos os benefícios da Sul América? Fale com um dos nossos consultores. E agora eu vou deixar cinco dicas para você contratar o seu plano da Sul América sem fraude ou dor de cabeça. A primeira é que você deve escolher uma corretora de confiança e especializada em planos de saúde. A segunda dica, pesquise o reclame aqui da corretora. Terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise processos no Jus Brasil. E a quinta e última dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo ainda na SUSEP. Bom, seguindo essas dicas, você minimiza e muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. E, orgulhosamente, a Compare possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de venda dos produtos Sul América pelos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos também um programa de fidelidade exclusivo para você. E ainda garantimos a excelência em nosso atendimento e ainda descontos, que vão até 40% no valor da primeira mensalidade. Porém, este altera de acordo com o plano contratado. E aí, você contaria com a segurança dos planos da Sul América Saúde para cuidar da sua saúde e da saúde da sua empresa? Então, deixe a sua resposta e dúvidas aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecer todas elas. E aproveite para também deixar o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda muito. E também, o YouTube recomenda nosso vídeo para mais pessoas que vão se beneficiar deste conteúdo. Siga nossos perfis no Instagram, Compare Seguros Oficial, Daniel Cesar, Compare Plano de Saúde e Rafael Yamamoto, Plano de Saúde. Bom, já vou ficando por aqui, deixando com você o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, Compare Plano de Saúde, compare, contrate e economize para sempre. e planos de saúde. e aí e aí e aí e e aí Obrigado.